Algo que incomoda muita gente é aquela gordura localizada lateralmente, na região da barriga, nas costas perto da lombar, e em volta da cintura, os famosos pneuzinhos. Ela é mais comum para os homens, embora algumas mulheres apresentem essa gordura. Para se livrar dessa gordura para sempre, você precisará fazer mudanças na dieta, exercícios, e estilo de vida. Se você está lutando para perder gordura corporal, então você deve assistir este vídeo até o final, pois eu vou te mostrar 10 maneiras naturais para se livrar daqueles pneuzinhos laterais. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, para mais vídeos e dicas como essa, e ative as notificações para nunca perder nossos novos vídeos. Puxa a vinheta! Primeiro, eu quero que você entenda, que infelizmente, não há maneira de perder gordura de somente uma região do corpo. Se quiser se livrar dos pneuzinhos, você terá que perder peso do corpo todo, reduzindo a quantia de calorias consumidas diariamente. Uma das maneiras mais simples de se livrar dos pneuzinhos é comer uma dieta rica em alimentos integrais, e não processados. Alimentos altamente processados, como fast food, frituras e doces, contêm ingredientes que não são bons para a saúde. Estudos mostram que pessoas que comem muitos alimentos processados correm maior risco de obesidade, juntamente com doenças crônicas como diabetes, e doenças cardíacas. Incorporar mais alimentos integrais e naturais em sua dieta, é uma excelente maneira de diminuir sua cintura. Alimentos integrais saudáveis incluem, vegetais, frutas, nozes, sementes, proteínas magras, e grãos integrais. 2. Corte o açúcar adicionado. O açúcar adicionado é encontrado em alimentos e bebidas como biscoitos, doces, bebidas esportivas e refrigerantes. O termo não se aplica ao açúcar natural encontrado em alimentos saudáveis, como frutas inteiras. Além de estar ligado a uma série de problemas de saúde, como doenças cardíacas, síndrome metabólica e diabetes, comer muito açúcar adicionado pode levar a um aumento da quantidade de gordura corporal, principalmente na área da barriga. Além disso, a maioria dos alimentos açucarados são carregados de calorias, mas contêm poucos nutrientes. Reduzir a quantidade de açúcar adicionado em sua dieta pode ajudar a reduzir a gordura corporal, incluindo os pneuzinhos. 3. Aumente sua ingestão de proteínas. Adicionar proteínas de alta qualidade às suas refeições pode ajudá-lo a perder gordura e manter um peso saudável. A proteína ajuda a mantê-lo cheio entre as refeições e pode até reduzir a vontade de lanchar. Além disso, estudos mostraram que dietas ricas em proteínas são mais eficazes na redução da gordura da barriga do que dietas com baixo teor de proteína. 4. Adicione fibra à sua dieta. A adição de alimentos ricos em fibras solúveis à sua rotina diária pode ajudá-lo a se livrar dos pneuzinhos laterais. A fibra solúvel é encontrada em alimentos como feijão, nozes, aveia, legumes e frutas. Isso ajuda a mantê-lo satisfeito por um longo período de tempo, retardando a digestão e diminuindo a sensação de fome. A sensação prolongada de saciedade trazida pela fibra demonstrou diminuir o número de calorias que as pessoas consomem ao longo do dia, levando à perda de peso. Um estudo mostrou que, quando as pessoas aumentaram a quantidade de fibra solúvel que ingeriam em apenas 10 gramas por dia, ao longo de 5 anos, elas perderam uma média de 3,7% de sua gordura visceral, um tipo prejudicial de gordura da barriga. 5. Aumente seu cardio. O exercício cardiovascular ou aeróbico é definido como qualquer atividade que aumenta a frequência cardíaca por um longo período de tempo. Exercícios aeróbicos ajudam a queimar calorias e reduzir o excesso de gordura no corpo, o que pode ajudar a emagrecer. 6. Levantar pesos. Praticar qualquer tipo de atividade física pode ajudá-lo a perder peso, mas adicionar musculação à sua rotina pode ser especialmente benéfico. Os termos treinamento com pesos, treinamento de força e treinamento de resistência são geralmente intercambiáveis. Todos eles significam contrair seus músculos contra alguma forma de resistência para aumentar sua força. O treinamento de resistência ajuda o corpo a construir massa muscular magra e queimar mais calorias em repouso. A combinação de treinamento de resistência com exercícios aeróbicos mostrou ser muito eficaz para queimar a gordura da barriga. 7. Concentre-se em gorduras saudáveis. Consumir gorduras saudáveis, como abacate, azeite, nozes, sementes e peixes gordurosos, pode ajudar a diminuir a cintura. As gorduras saudáveis não só têm um sabor delicioso, mas também ajudam você a se sentir satisfeito, fazendo com que você consuma menos calorias ao longo do dia. Um estudo com mais de 7 mil pessoas descobriu que quando os participantes ingeriam uma dieta mediterrânea rica em gordura suplementada com azeite, eles perdiam uma quantidade maior de peso, e acumulavam menos gordura na barriga, do que aqueles em uma dieta com baixo teor de gordura. Substituir alimentos menos densos e nutrientes por gorduras saudáveis pode ajudá-lo a perder gordura corporal. Isso pode ser tão simples quanto adicionar algumas fatias saborosas de abacate à sua refeição. 8. Mova-se ao longo do dia. Encontrar maneiras simples de aumentar o número de calorias que você queima ao longo do dia é uma excelente maneira de perder o excesso de gordura corporal. Muitas pessoas levam estilos de vida sedentários e trabalhos de mesa que envolvem ficar sentados por horas. Estudos mostram que ficar sentado por longos períodos não é bom para a saúde ou para a cintura. Um estudo com 276 pessoas descobriu que cada incremento de 15 minutos de comportamento sedentário estava associado a um aumento de 0,13 centímetros no tamanho da cintura. O comportamento sedentário foi definido como reclinado, ou sentado. 9. Menos estresse. Estar estressado tem um impacto negativo na sua saúde mental e física, e pode até fazer com que você ganhe gordura na barriga. Isso ocorre porque o estresse desencadeia a produção do hormônio cortisol. Também conhecido como o hormônio do estresse, o cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais em resposta a situações estressantes. Embora esta seja uma função normal, o estresse prolongado e a superexposição ao cortisol podem causar efeitos colaterais indesejados, como ansiedade, dores de cabeça, problemas digestivos e ganho de peso. Para reduzir o estresse, e prevenir a gordura da barriga, concentre-se em atividades como yoga e meditação, que demonstraram reduzir os níveis de cortisol. Por último, mas não menos importante, durma o suficiente. Assim como o estresse, não dormir o suficiente aumenta os níveis de cortisol no corpo, o que pode levar ao ganho de peso. Estudos mostraram que pessoas privadas de sono tendem a pesar mais e ter mais gordura corporal do que aquelas que dormem o suficiente. Um estudo que acompanhou mais de mil pessoas, por cinco anos, descobriu que aqueles que dormiam menos de cinco horas por noite, pesavam mais e tinham mais gordura na barriga, do que aqueles que dormiam de sete a oito horas por noite. A falta de sono também tem sido associada a um risco aumentado de diabetes e obesidade. Para evitar ganhar peso devido ao sono inadequado, procure dormir de sete a oito horas ininterruptas de sono por noite. Como você pode ver, existem muitas maneiras simples e naturais de se livrar da gordura corporal. Tentar uma nova rotina de exercícios, comer menos alimentos processados, e obter mais fibras ao longo do dia, pode ajudá-lo a obter uma cintura mais fina. Para perder gordura e mantê-la, você deve fazer mudanças duradouras em sua dieta, rotina de exercícios, e estilo de vida. Embora mudar um aspecto de sua vida possa resultar em alguma perda de peso, combinar vários dos métodos mostrados nesse vídeo, lhe dará uma chance melhor de perder seus pneuzinhos para sempre. E isso encerra tudo. Eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo, e que você tenha aprendido algo novo. Ficamos por aqui, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.